O acelerômetro é uma função do equipamento que servirá para identificar movimentação, seja ela em movimento suspeito, detectar ignição por movimento ou também detectar movimento quando estiver em modo sleep. Neste exemplo, irei utilizar a opção detectar ignição por movimento do acelerômetro. Para isso, preciso informar também o tempo de debounce em movimento e o tempo de debounce parado. Lembrando que o tempo debounce é um tempo de segurança, ou seja, quanto tempo determinada ação deve ser feita para ser computada. Neste caso, 15 segundos em movimento e 60 segundos parado. O configurador também solicita a configuração filtro-ruído acelerômetro. Aqui decidimos se o acelerômetro ficará mais sensível ou menos sensível à identificação de movimentação. Por fim, as regras do movimento suspeito sugerem que você ative algumas das saídas, como bloqueio, sirene ou pisca-alerta, para quando ocorrer a violação. Em configuração página 2, é possível informar o filtro de velocidade para detectar ignição desligada e o tracking em sleep quando em movimento. Lembre-se sempre de gravar a configuração ao finalizar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.